Qual é, rapaziada? Salve, salve! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Cruzeiro. Senta o like no vídeo aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito. Tamo junto aí, hein, velho? Rumo a 244 mil inscritos de grão em grão e a gente vai chegando lá. E assim também como o Sócio do Cruzeiro. Devagarzinho vai chegando e vai subindo, né, gente? Já estamos aí em mais de 27 mil, rumo a 30 mil, daqui a pouco é rumo a 50. Vamos que vamos crescendo aí e tudo mais. Seja sócio do Cruzeiro, sócio5estrelas.com.br Vai lá. Tô comentando esse vídeo aqui agora, 24 de janeiro, 9 e 18. Depois de todas as notícias que tivemos nessa segunda-feira bacana pra torcida do Cruzeiro, onde tivemos uma das notícias mais importantes aí dos últimos tempos, podemos dizer assim, a respeito do pagamento da dívida do Transferban, né? Vou colocar na tela aqui pra vocês verem. Tá aí, ó. Tá lá na página do Globo Esporte também, vários outros portais. Vou pegar do Globo Esporte aqui mesmo, né? Aí, ó. Transferban, Cruzeiro paga mais duas dívidas e aguarda a FIFA para voltar a registrar atletas. O clube estava punido, né? Desde o meio do ano passado, tinha seis meses e o Cruzeiro estava punido. E a gente tava só falando de Arrascaeta, de Riascos, mas também tinha uma outra dívida relacionada ao Rafael Sobbs. Algumas parcelas não tinham sido pagas. O Cruzeiro tinha fechado a negociação no dia, em dezembro. Não esqueci o mês agora certinho, mas em 2020. Que era referente à dívida do Rafael Sobbs ali junto ao Tigres do México, né? Eram dois clubes mexicanos, o Mazatlan, do Riascos e o Defensor Esporte do Uruguai. O Defensor era até o mais complicado, porque o clube tá numa crise financeira muito grande lá. Mas o melhor, pra gente resumir essa parada tudo aí, né? A dívida total foi superior aí a 20 milhões. Só pra gente lembrar aqui, quando foi divulgado o negócio do Transferban, do Ascaeta era na casa de 8 milhões e o do Riasco era na casa de 5. Total de 13. A gente pagou mais de 20 milhões de dívida aí. E não teve negociação, assim, de parcelamento nada não. O Ronaldo chegou lá e fez o Pix direto na conta dos caras, mano. Inclusive, a foto bem legal da galera zoando ele com o celular pro alto, assim, aquele barrigão dele lá, na hora de fazer o Pix. Mas o importante é isso. Tivemos aí, né, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022, o pagamento das dívidas em mais de 20 milhões aí de dívidas que foram pagas, né? E, como a gente disse, surpreendeu até essa mesmo do Rafael Sobbs. Agora, a gente também tem que lembrar que mais pra frente ainda vai ter, que tá aqui na matéria aqui, ó, a dívida com o Rodriguinho, tá? A dívida lá com o Pirâmides. O Cruzeiro aí tem a dívida lá, a casa aí dos 30 milhões de reais que devem ser pagos aí, né? Vai chegar a punição aí no meio do ano. E aí vamos ver como o Cruzeiro vai ainda resolver com isso, porque ainda também tem a segunda instância aí na FIFA pro Cruzeiro tentar recorrer aí e tentar negociar depois de ser com o Pirâmides de forma como vai pagar. E agora, o Cruzeiro fez a contratação de 11 atletas. E aí vai ter que ser, então, divulgado até nessa terça-feira no BID aí pra poder jogar com esses jogadores recém-contratados, que já vinha treinando com o Paulo Pizzolano. No jogo na quarta-feira, o Cruzeiro, né? Já quarta-feira, dia 26 de janeiro, o Cruzeiro enfrenta 5 horas da tarde na Arena Independência, a URT pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. E aí, gente, além também aqui na capa do Globo Esporte, além dessa dívida que a gente falou, a gente teve uma infeliz notícia aí da morte, né? Do BNC Queiroz. Muitos torcedores não queriam o BNC Queiroz aqui no Cruzeiro mais, né? Profissionalmente dizendo. E ele vinha tratando aí, na verdade, lutando contra um câncer. E acabou, chegou ao falecimento nesta segunda-feira também. Que Deus o tenha, 82 anos aí, né? Tinha mais de 50 anos aí trabalhando no Cruzeiro. Um dos funcionários mais antigos do Cruzeiro. Então, que Deus conforte toda a família. A gente tinha aquele problema com o BNC e tudo mais, né? Pelas contratações, pelos problemas que teve aqui dentro do Cruzeiro. E a forma que algumas pessoas também falavam do profissional dele dentro do clube. Mas nada disso a gente tem que levar em consideração neste momento aqui não. Mas que Deus dê forças à família aí pra superar esse momento difícil do falecimento do BNC Queiroz. E a outra notícia que tá em destaque é a questão aqui, né? Desse voto de confiança do Ronaldo, que ele tá pedindo pro torcedor. E eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Tá na matéria, vocês tão vendo aqui e tudo mais. A matéria do Globo Esporte. Porque tem essa carta que foi enviada aqui para o sócio torcedor cruzeirense no e-mail. Chegou no e-mail primeiro, depois o Cruzeiro divulgou pra todo mundo. Tá lá na conta do Twitter, já divulgando pra geral, nas redes sociais como um todo, né? E nessa carta, vou colocar aqui na tela pra vocês terem uma noção do que é que aconteceu. É uma carta do Ronaldo ao torcedor. Ele fala assim, ó. Querido sócio torcedor, nada do que estamos construindo tem sentido sem o seu apoio, confiança, torcida e amor pelo clube. Você é a alma do Cruzeiro. E é por isso que escrevo essa carta, para compartilhar diretamente com você a novidade mais aguardada da semana. Pagamos hoje as dívidas que nos impediam de registrar os novos atletas para jogar o Campeonato Mineiro. Esse pagamento não estava previsto para o momento atual. Estamos em período de... Aí, calma. Que que é a questão, né? Que ele não queria pagar, tá? Só pra gente deixar claro aqui. É porque ainda está naquela transição pra confirmação da compra, tá? Tá sendo elaborada a documentação toda certa ali pra assinar e realmente ter a compra. Porque até então não está tudo efetivado certinho, não. Por isso que na carta ele fala aí, ó. Estamos em período de diligência e ainda não assinamos o contrato de compra que me confirmará como acionista majoritário da SAF. Meu movimento é um voto de confiança. Então ele fez isso aí meio que pra chamar o torcedor ainda mais pra ser sócio e ajudar com o clube, tá? Agora não tem desculpa, né, galera? Vamos estar junto aí, fechado com o Cruzeiro e fechado com o Ronaldo. Ele fala aí que o processo de recuperação, né, na nossa casa é um passo firme em direção ao novo Cruzeiro. Áustero forte e comprometido e respeitoso. Ainda ele falou assim, ó. Acredito na nossa união, na nossa lealdade, na sua lealdade, né, e no seu futuro que começamos a construir. Já somos mais de 27 mil. Temos um longo caminho pela frente. Estou preparado para, ao longo dele, fazer renúncias pessoais, assumir riscos e trabalhar em equipe com muita transparência. Você é a parte do time e pode ajudá-lo a crescer convidando um amigo. Convoco você para encarar este desafio comigo. 50 mil sócios, 5 estrelas é a nossa meta agora para um Cruzeiro mais forte e mais unido. Conto com você e conte comigo. Um abraço do Ronaldo. Bacana demais, né, Ronaldo Fenômeno? Então, fazendo essa carta para o torcedor cruzeirense e convocando aí para a gente chamar um amigo para ser sócio do Cruzeiro. Muitas pessoas estavam receosas, encontrei um amigo meu recentemente saindo do apartamento e ele falou, cara, eu também estava naquela, né, pagou o transferrão, agora pagou, vou fazer. Então, muita gente aí estava nessa. Então, vamos lá, sem desculpa agora, acesse o site, seja sócio aí do Cruzeiro, sócioincruzeiros.com.br, seja sócio e vamos junto aí fazer o Cruzeiro crescer cada vez mais, fechou? Tamo junto, é só esse conteúdo que eu queria trazer para vocês aqui neste vídeo. Deixa o like aí, inscreva-se no canal se você não for inscrito e acompanha o canal Cruzeiro nas outras redes sociais também. É só pesquisar Cruzeiro, valeu? E a gente está de segunda a sexta na Rádio Liberdade FM também com uma coluna falando tudo sobre a raposa. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.